Lá, 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 lá Hum... Emma, eu acho que eu vou ler uma historinha pra você Espera aqui um pouquinho Eu sou o Eduardo, o Explorador Eu sou corajoso e fofo Todo dia eu olho perto e longe Emma... E depois eu desenho tudo que eu vejo no meu caderno Segunda-feira eu escalo uma montanha gigante Terça-feira eu mergulho no mar Quarta-feira... Quarta-feira eu subo todas as águas Sexta-feira eu voo em cima das montanhas O Explorador, esse sou eu O fim Emma? 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 O... o que é? o que é? uh o que é? ae o que é? o que é? o que é? o o o o Wow! Ana Emma! Emma! Dia Emma! Dia Emma! Ela está chorando! Não chore Emma! Ela está chorando! É sua culpa! Não! É sua culpa! É sua culpa! Não! É sua! Sua! Sua culpa! Sua! Já sei! Ela está com fome! Eu acho que você precisa trazer comida! É pra já! Então vamos cozinhar! Agora sim estou pronta para fazer a comida da Emma! Ela gosta bastante de arroz! E feijão! E feijão! Beleza! E feijão! É... Aperto para fazer um franguinho! É... Aperto para fazer-lhe! Está pronto! Aqui é uma papa tudinho! Aviãozinho! Hum, que delícia! Eu acho que vai ter que trocar a fralga! Hum, vou precisar de um lencinho, talco e fralda! Agora sim, Emma! Você está cheirosa e prontinha! Vamos lá brincar! 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Uhul, levanta a mãozinha, Emma! Uhul, muito legal, né? Uhul, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram e querem que eu passe mais vídeos como esse, pode ser mais vídeos na cozinha, mais vídeos com a Emma e também mais vídeos divertidos como esse. Deixa aí o seu like! Se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo! Então beijinhos até aí! Beijinhos até aí, Emma! Tchau! Tchau! Vamos lá brincar mais? Tchau! Tchau! Tchau!